Exclusividade é dirigir carro zero todo ano. Com a Cinecar LM é só escolher o modelo para o seu perfil e a assinatura ideal. Depois a gente cuida de toda a burocracia para você só se preocupar em dirigir. A assinatura mensal de veículos traz muitas vantagens e o serviço está disponível para todo o Brasil. A Cinecar LM. Você de carro zero todo ano. A Cinecar LM.